Fala galera, beleza? Eu sou o Capi e esse é o Capi de Bike. Então, bora pedalar! E hoje, terceiro dia da Rota do Vulcão. Hoje o passeio vai ser de boa, meu. O pedalzinho hoje vai dar mais ou menos 50k, 1700 de elevação, ou seja, a elevação ainda está pesada, mas pelo menos a distância vai ser curta. Acredito eu que a gente acaba o dia na hora do almoço hoje, cara. Muito bom! E aí apareceu mais um companheiro aqui fazer companhia pra nós, né? Substituiu o nosso amigo Zé Mauro que nos deixou ontem. É isso aí, bora continuar! É galera, eu sei que é cedo pra dizer, mas hoje o pedal tá muito de boas. Primeiro dia que a gente roda mais de 5k no plano, cara. Parece até conto de fadas. Porque dos dois primeiros dias já saia na parede. E hoje, finalmente estamos rodando um bom tanto no plano. A estradinha até agora, na verdade, tá até lembrando muito a volta da represa. Bem susto! Agora que vem uma subidinha, mesmo assim, levinha e tá acabando já. Tomara que fique assim até o final do dia, que aí eu descanso bem hoje. Bora pedalar! Tava bom demais pra ser verdade, galera. Depois de 12km de pedal, começou a subida. E foi a subida, viu? Dureza! Olha o quanto a gente já subiu. A gente tava lá embaixo. Subiu muito! Isso aí, meu. Bora pedalar! Tchau, tchau! É, galera. Muito legal mesmo, Cair. Nós estamos agora rodando assim dentro de uma fazenda de café, meu. Maior legal isso. Plantação de café gigantesca. Café pra caramba, meu amigo. Aquele cafezinho maroto que você toma de manhã cedo. Tá tudo plantado por aqui, ó. Isso aí, meu. Bora pedalar! Então, galera. Chegamos em Palmeiral. Aí, aquela paradinha básica na padaria pra comer. Já mandei aquele pão com ovo espertíssimo, uma Coca-Cola. Que é bom pra repor as energias. A gente já tá meio que passeando hoje, porque hoje tá realmente bem de boa. A distância hoje vai ser tranquila. Vai bater 54km, se eu não me engano. E de altimetria também não vai ser muito pesado. Apesar que tem uns biquinhos aí, cara. Você pode ver aqui, ó. Pelo relevo, a gente tá descendo, tá? Desde que a gente entrou na cidade, a gente tá descendo. Vamos descer aqui e depois já vai começar a subir de novo. Vai subir bastante agora. Mas aí, meu. Já estamos pra mais da metade do caminho de hoje, já. Tranquilo. Uma hora e trinta, mais ou menos, de pedal até agora. O pedalzinho sussa. Hoje tá de boa. É isso aí, meu. Bora encarar o restante. Bora pedalar. Gente do céu. Mas é muito café nesse lugar, viu? Pelo amor de Deus, cara. Dá um bico, galera. É muito café. Agora, galera, tá ficando bonito o rolê agora, hein? Você tá chegando perto de Caconde. Olha só a represa lá embaixo, já, olha. Que visual bem bacana, cara. E olha que aqui é só um bracinho da represa, né? Ela vai ficar bem maior quando a gente chegar mais perto de Caconde lá. Muito legal. Isso aí, galera. Bora pedalar, meu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. É, galerinha, hoje o dia tá terminando. Estamos aqui a poucos. Falta 2km para chegar na pousada. E olha o que tem abaixo da pousada, a pousada tá na parte alta. Olha que legal, não é não? E o nosso bacana capim aí, faz um salário bacana aí pra vocês, nossa visão. Chique demais, meu amigo, bora pedalar. É galera, mais um dia terminado, hoje o dia foi legal, percurso mais curto, bem mais leve do que os outros dias, nós conseguimos até turistar hoje. E olha só onde eu estou, meu amigo. No mirante, cara, pertinho da pousada que a gente vai ficar, que é a pousada do xerife, bem pertinho. Dá um bico, sente só o visual. Será que está alto? Que visual fantástico, eu não tenho ideia se vocês conseguem ver aí o que eu estou vendo aqui a olho nu. Se vocês não tiverem conseguido ter uma ideia, vocês têm que vir aqui, gente. A rota do vulcão, ela não passa exatamente aqui, ela passa um quilômetro e meio abaixo aqui, de onde nós estamos. Está bem pertinho, entendeu? Mas como nós chegamos cedo, hoje terminou mesmo, já deixei a bagagem lá, tirei o peso extra da bicicleta e viemos até aqui só para poder conhecer o mirante e voltar para a pousada para descansar. Olha só. Que lugar fantástico, meu amigo. Isso aí, meu amigo. Isso aí é a rota do vulcão. Bora pedalar. Ah. Não é. Ah. 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 Tchau, tchau. E é isso aí galera, esse foi o terceiro dia de rolê pela Rota do Vulcão. Cara, foi um dia assim bem bacana, nós tiramos o dia para dar aquele descanso, então a quilometragem foi menor, a altimetria também foi mais suave. Não tanto quanto eu imaginei, tá? A programação era com menos subida ainda, mas a gente foi surpreendido com algumas subidinhas ali, casca grossa. Esse trecho, cara, vale um comentário, apesar de eu deixar os detalhes para o quinto vídeo, mas vale um comentário que esse trecho ali entre Botelhos e Caponde, Falhou bastante ali com a sinalização, tá? Inclusive a gente se perdeu ali, tem uma hora que nós passamos direto, nós estávamos ali conversando, estava distraído, E até inclusive em duas duplas, né? E mesmo assim a gente acabou se perdendo. Tanto eu com o Júnior e o Fabiano com o Cláudio passamos e ninguém viu a placa. Então ou ela não existia, ou ela simplesmente estava escondida e a gente não viu. E teve outras também, outros lugares ali, que aí o GPS sinalizou com mais antecedência e a gente voltou e tal, acertou o caminho e beleza. Mas esse daí em específico passamos direto. Aí quando a gente notou que estava errado, um pouco mais para frente, a gente falou, poxa, e agora? Aí o Cláudio, como já conhece a região, ele falou assim, cara, se a gente continuar aqui, sai lá também no asfalto. Quando ele falou isso, nós imaginávamos que estava perto de sair para o asfalto novamente. Só que infelizmente não. Ou seja, nós perdemos, porque onde nós íamos sair no caminho correto, a gente ia andar um pedacinho, ia passar pelo asfalto, ia atravessar para o outro lado e seguir por terra do outro lado. E provavelmente ia sair dentro de Caponde. Como nós não fizemos isso, a gente acabou saindo fora de Caponde e rodamos mais tempo no asfalto. Mas foi bacana, do mesmo jeito, como a ideia era só turistar mesmo, a gente não se importou muito, mesmo porque nós andamos bastante na terra ali. O que nós perdemos, pelas nossas contas, nós perdemos acho que 3, 3 quilômetros e pouco, não dá nem 5 quilômetros de distância, que daria a mais, né? O que nós perdemos mais foi em elevação. Lá do outro lado ia ter umas paredinhas complicadas para fazer, que a gente acabou não fazendo. Nesse dia, nós chegamos para almoçar já ali próximo de Caponde. Já era meio dia e 40, uma hora da tarde. Ficamos um tempão lá, tranquilo, no almoço. Um lugarzinho bem simples e muito gostoso, aconchegante o lugar que nós almoçamos lá. Foi muito bacana. E depois, ainda faltava, dali do lugar onde nós almoçamos até a pousada lá, acho que 5 quilômetros, eu nem lembro direito assim de cabeça para dizer para vocês, mas faltava bem pouquinho. Só que era só subida. Dali de onde nós almoçamos até na pousada era só subindo. E pavimentado, asfalto. Então, foi tranquilo. Chegamos na pousada razoavelmente cedo. Aí, na hora que o Claudinho falou que o mirante era próximo, que era só subir um pouquinho e já estava lá, eu e o Júnior falamos, não vamos perder essa oportunidade não, vamos subir, meu. E valeu totalmente a pena. Vocês devem ter visto nas imagens aí que o lugar é lindo, cara. Lindo. Recomendo total. Vai chegar em Caponde, cara, dá um jeito de dar um puninho lá no mirante para fazer umas fotos, ver o visual, que é muito bonito mesmo, vale a pena. Esse rolê foi bem curtinho, porque a gente tinha a intenção de descansar bastante, porque o dia seguinte seria bem pesado. Inclusive, esse trecho que nós fizemos de Caponde até Águas da Prata, eu não recomendo fazer numa pernada só. Depois eu vou contar os detalhes no vídeo que eu vou fazer de finalização lá para vocês. Tá joia? Então, eu espero que vocês tenham gostado das imagens, espero que vocês tenham gostado bastante desse vídeo também, certo? Se inscreve no canal se não for inscrito, dá aquele joinha para colaborar com a gente, certo? E bora pedalar! Tchau, tchau, tchau!